O que nós queremos? O que nós queremos? O que nós queremos? O que nós queremos? Nós temos carro, nós temos moto, dinheiro e muita mulher Quando nós chega na balada sempre tem respeito Quando as aves em porta jogam tapete vermelho Nós sabe forçar, nós mete mala mesmo Com essa garrafa de xandão e o balde de gelo Sabe qual é? É, nós tem o que nós quer Nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher Pitbox aí, caralho É, nós tem o que nós quer Nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher Xandão pras menina, balinha e tequila pra divertir Nós dá vida de luxo com pedra no Havaí Pega o primeiro voo, passa de classe A Porque nós mete mala mesmo, nós sabe fogar Sabe qual é? É, nós tem o que nós quer Nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher É, 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 é É, nós tem o que nós quer Nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher Muita mulher Muita mulher